Olá, estudantes! Olá! Tudo bem com vocês? How are you? Tudo bem? Yes? Espero que sim! Na aula passada, trabalhamos uma tirinha, que temos na tirinha Magali, né? A teacher até escreveu Cebolinha, mas é a Magali que está aqui na tirinha. E a Mother, a mãe, a mãe da Magali tinha lido um conto, uma história, um conto, para que ele pudesse dormir, né? Que ela pudesse dormir tranquila. Mas a Magali não quis dormir. Vocês viram que na primeira tirinha ela não quis dormir? Continuou acordada mesmo depois do conto? Então, agora nós vamos criar um novo final. Vamos criar um final. Será que podemos criar um final que ela queira dormir? Podemos criar, não podemos? Então, vamos criar um novo final. O que podemos escrever aqui? Podemos escrever a mesma coisa. Good night. Podemos escrever good night, mommy. Boa noite, mommy. E depois ela possa fechar o solo e se dormir, porque na imagem ela ainda não dormiu. Então, ela pode responder a mommy. Good night, mommy. Então, eu vou ajudar você a escrever essa frase na tirinha, no balão. All right? Vocês podem escrever desse jeito aqui. Ok? Então, eu aguardo a atividade de vocês. Bye, bye.